É outra Valkyria. Nós vamos salvá-la, né? Se isso significa arrancar as asas dela brutalmente, meu voto é sim. Chega, vocês dois. Eu decido a melhor forma de agir. Prepare-se. Tenha tortela, garoto. Me ajuda a tratar com isso. Vai, toma cuidado! Ainda não. Cuidado, paz! Ataque amigo de trás! Tchau! 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 Não, 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 não! Cuidado, eu gosto de você! Tuma! Tome em frente, brother! Precides de tempo! Toma cuidado! Muito bem! Esse é o último! Atenção! Eu não tô pronta! Atenção! Atenção! Liberdade! O fim da maldição! Que dia mais jubiloso! Ui! Essa é mais escandalosa que a outra! Diga-nos, Milady, por que estava com essa forma física? Por que atacou? Eu não sei! A alma de uma valquíria não se mantém pura em um corpo físico! Pertencemos ao mundo espiritual! É para lá que eu vou! Adeus! Alguns vezes deixaram-se... Quem? Por quê? Eu acho melhor não especular! Pesci...